Eu tenho 5 ruas só para usar Tá, vai ter que dar o jump Vai ter que dar o jump, mano Vai ter que dar o jump Eu confio nos meus carros Tá, calma aí, vai Tá, deixa eu ver essa primeira ponte Tá, não deu bom Deu bom Tá, esse negócio está meio estranho, vai Eu não estou entendendo legal isso aqui Ó Estamos chegando lá, hein Eu estou sentindo Aí é brabo, hein Tá, acho que isso aqui está atrapalhando Mano O que eu faço aqui? Caramba Ah, peraí Vou fazer o negócio em cima Vai passar, hein Mano, não dá para fazer isso Vai passar Ah, mas eu não gostei desse jogo, não Muito difícil Muito difícil para mim, pessoa Cara, peraí Já sei Eu vou tirar Eu vou tirar Uma rua daqui Vou botar mais uma rua Ali Tá, quase está indo direto Quase A gente vem aqui, ó Agora faz isso aqui Pelo amor de Deus, véi Mano, eu não sei o que eu faço, véi Eu vou tirar Eu vou tirar mais uma rua Tirar mais uma rua Eu boto mais uma rua aqui, ó Eu acho que se eu botar Mais uma rua subindo Ele até pula direto Não, peraí Não O negócio está me atrapalhando, véi Beleza Acho que eu pulo até direto, ó Ai, bate na quininha Mas beleza Aqui eu acho que agora vai ficar fácil, véi Pô, peraí Agora sim, mano Ah, essa poça de carro, mano O que eu faço? Não, peraí Pera, pera, pera Não, refaz A gente vai ter que esticar Não, é essa rua aqui, ó Beleza, hein Não, não Agora Ai, ai, ai Calma, o que eu faço aqui? Não posso fazer mais nada Não, calma aí Tem como Fortalece aqui, ó Ah, mano Passou muito do limite, véi Ah, mano Tô nem aí Tô nem aí que passou do limite Ah, conseguiu 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 Beleza Passou do limite Isso aí é coisa É um detalhezinho só Nada demais Nada demais Tá, mano Tem corda Tem... O que é isso aqui? Aço O que eu vou fazer com aço, véi? Vai subir Pera aí Pera aí O que eu faço com aço? Se eu fizesse só isso aqui, ó Tá, tá de boa Tá de boa Foi uma boa tentativa Pera aí Vou usar corda aqui também Tá, não tá legal não, hein Tá, não tá legal Tá legal Mano Ficou tudo uma bosta Cara, eu nem sei o que eu faço com aço Eu tô vendo que vai cair tudo Caramba, véi Por que tá caindo, mano? O que eu tô passando de errado? Tô vendo que vai cair tudo uma bosta Tô vendo que vai cair tudo uma bosta Tá, o negócio é aqui Pera aí Pera Agora sim, hein Não, é, vai pular Sabia que ia dar merda, véi Essa descidinha aqui Só dá um reforço ali Acho que agora vai dar bom Ai Bateu de quininha aqui E parar de pular de quina, véi Aí Foi, foi, foi Passou, beleza Perfeito, perfeito Agora vem a caravan Hum A caravan Enganchou aqui Tem que fazer aqui assim Uma subidinha Leve Acho que vai ficar até mais suave agora, véi Tá Tá, pera aí Se eu tirar esse aço aqui Botar o contrário Botar o aço aqui Isso aqui Mas aí não dá Beleza Aí Aí Tá Eu tô dentro do orçamento ainda Tá Vamos ver se vai Tá O negócio é aqui Cara Essa pontinha aqui Tá braba Nossa Não tô nem entendendo O que tá acontecendo aqui Mas beleza Acho que agora vai Caramba Eita Tá batendo aqui Vou ter que tirar isso aqui Poxa Deixa eu botar um reforço aqui Não dá Não dá, né Última tentativa Senão vou ter que tirar aquela rua Beleza Beleza Vamos tirar isso aqui Vamos ver Ele vai quebrar aqui Passou Passou Agora vem a caravan Caravan Deve ser 1.0 Não tá aguentando subir Morro Vamos É do Brasil Mano Receba Ih, mano Agora já começa A complicar, hein